Música Deixa eu te fazer a pergunta, banco é sinônimo de dinheiro, né? Pensou em banco? Pensou na grana? Pensou no salário aí do mês, né? Olha, só que pra quem mora na fronteira, a situação é bem mais complicada. Principalmente aos finais de semana, todo mundo fica liso. Sem nenhum tostão. Sabe quem que não fica liso sempre lá? É o Almeandrade. Ele é o ligeirinho da fronteira, ele vai lá no caixa eletrônico, saca o dele e deixa todo mundo sem dinheiro. Balança. A situação das agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal vem deixando os clientes revoltados. Claudinei procurou a agência do Banco do Brasil em Brasileia para realizar um serviço e não conseguiu. Hoje eu vim fazer um depósito aqui no Banco do Brasil e não faz nem depósito hoje, nem saque nem deposita. Nem lá dentro e nem nos caixas eletrônicos fora. A situação de você fica preocupante. É uma vergonha para o nosso município acontecer isso, né? Os vereadores de Brasileia já encaminharam o documento para as superintendências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, devido à situação que vem acontecendo nos municípios de Brasileia e Eptassolândia, principalmente nos finais de semana. O vereador Carlinho Dupelado, do PSB, foi quem fez a denúncia na tribuna do Poder Legislativo de Brasileia. Olha, Almeandrade, a gente tem essa denúncia frequente aqui, né? Na qualidade de vereador, o povo nos procura com essa denúncia aí de que aos feriados e finais de semana, dificilmente o Caixa Eletrônico, tanto do Banco do Brasil como da Caixa Econômica, funciona. Quando você chega lá para tirar seu recurso, tirar seu dinheiro, infelizmente só pode tirar saldo ou um extrato, porque os caixas não têm recurso disponível. E a gente aqui várias vezes já debateu sobre isso aqui nessa casa, já falamos até, inclusive já mandamos indicação para a Caixa Econômica, para a Superintendência do Banco do Brasil, para que tomassem providências com relação a isso. Durante o final de semana, muitas pessoas vêm aqui no município de Brasileia visitar seus amigos, parentes, e quando chegam no banco para sacar dinheiro, não conseguem sacar, porque infelizmente os bancos naquele momento não têm dinheiro disponível. Isso aí, nós temos uma frequência muito grande de pessoas reclamando disso. Gostaríamos de saber o porquê, gostaríamos que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil se pronunciassem com relação a isso, porque, na realidade, essas falhas, Almir, não são durante a semana, é muito difícil, durante a semana funciona. É só no final de semana ou feriado. Então, a gente fica aqui com esse pedido, que é justamente onde as pessoas mais precisam, que é final de semana e feriado, elas não conseguem ter acesso ao Caixa Eletrônico para sacar dinheiro. A Caixa Econômica Federal afirmou que os problemas que acontecem é de sistema, mas sempre estão tentando melhorar cada vez mais o atendimento. O Banco do Brasil afirmou que as máquinas estão funcionando normalmente, mas tem hora que trava e finda causando esse transtorno os seus clientes. Mas a agência está sempre tentando melhorar o atendimento para a população da região. Almir Andrade, para o Balanço Geral. É sempre a mesma desculpa, né? É sempre a mesma desculpa, problema sempre é do sistema, sistema cai, e aí quem paga o fato é o povo, quem precisa da grana, quem precisa do dinheiro, né? Infelizmente, isso acontece. E lá em Brasileia não tem para onde correr, meu amigo, não tem. Só tem o Banco do Brasil em Brasileia, tem o Banco do Brasil em Repetacionais. O cara vai para Brasileia, ou lá, não tem. Ah, vou lá em Repetacionais, corre lá, não tem. Tem um jeito de vir aqui para Rio Branco, sacar dinheiro, a gente cobra, sabe? Porque é um serviço tão essencial, é básico, meu amigo. Sem dinheiro ninguém vive, né? Principalmente aos finais de semana, o cara quer curtir e tal. Meu amigo Carlinho do Pelado quer ir para a pescaria dele. Né, Carlinho? Um abraço para o Carlinho aí, tem que cobrar mesmo. Tem que ir para cima desse povo, porque na hora de cobrarem a gente, cobrarem aquele juros desse tamanho, eles não têm dó do nosso lombo, não. A gente não pode atrasar um dia a fatura, que meu amigão, o juro vem comendo no outro mês. Você sabe disso, você sabe disso, né? E a gente não tem que aliviar para eles também, não. Procon, vamos entrar nessa, Ministério Público, porque esse problema não é novo. Esse problema não é novo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto